Abertura Ai, Sol, e agora? Ai, já era, Pilar Poxa, mas... Olha, não pode ter saído do Vacancy Club, porque senão o Vigia teria visto, não é? É mesmo, então temos que procurá-lo Vamos, Pilar, vamos Alô? Filhota, sou eu, meu amor O que foi, mãezinha? O que foi? Cadê você? Ai, minha filha querida Desculpe, mas eu continuo aqui na cidade, meu amor Não vou poder ir pra aí, tá? Perdão, minha filha Fica fria, mãe, não precisa ficar assim, o que foi? Acontece que a limusine quebrou e... Bom, eu vou ter que passar um ano novo aqui na cidade e... Sem você, filha Tudo bem, fica tranquila, não tem problema Então me diz, onde você vai passar, hein? Olha... Eu... Não vou ter outro remédio, vou... Vou ter que passar na casa do culote, acredita? Como que... Não pense que estou gostando, meu amor Tudo bem, sei, eu imagino, imagino Roberta, não brinca assim comigo Ai, chega, tudo bem, mãezinha, tá bom Nós depois nos falamos melhor, tá? Espera, espera, minha rainha, não desliga Roberta, me diz uma coisa O tal professor, o tal Otávio, como tem se comportado com você? Por que está perguntando isso? Não... Não, não... Nada demais, nenhum problema com ele, não é? Não Roberta, promete uma coisa, meu amor Não deixe que ele se aproxime de você, por favor Tudo bem, chega Tá, mãezinha, na boa, você está bem piradinha, não é verdade? Tá Olha, depois eu te ligo Acontece que ele é um tipo bem esquisito Tá, mãezinha, não se preocupe, ok? Tudo bem, meu amor Mas daqui a pouco eu ligo pra desejar feliz ano novo Tudo bem, tá, como quiser, mãezinha Eu te amo, te amo, tchau, beijo Olha só, desculpa Vicky, mas eu não concordo com você Eu não acho justo você dizer isso, porque temos que deixar de nos ver Eu nunca vou deixar de te ver, nunca vou deixar de ver você nem a Celina Vamos ser amigas por toda a vida E eu vou te ajudar pra que realize seu sonho E pra que você vá pra terra do nunca ou pro país que você quiser Eu também vou te ajudar Mas só por um tempo, depois tem que voltar Ah, meninas Ah, valeu Ah, ela é uma boba Que bebê lindo Ai, meu bebê Lindo Meninas Meninas Ei, tem um ladrão por aqui, meninas, me escutem Tem ladrão Tem ladrão Acabaram de roubar a gente Que? Prestem atenção, por favor Vocês não se importam se roubarem seus perfumes caros? Roubaram a gravadora E aí, nós já vamos, nós já vamos, estamos indo O que vocês querem, hein? Vamos ver E aí, tá se sentindo melhor? Tô, Miguel, valeu Que bom Me faz bem ficar com você Ah, que bom que tá se sentindo melhor, é isso aí mesmo Valeu Socorro Socorro Socorro, tem ladrão aqui Ouviu isso? Ouvi É melhor você ver o que aconteceu Não, vem comigo, vamos lá ver Não, não, espera Eu não tô me sentindo bem Vai lá sozinho Então vai passar ano novo sozinha? É, na boa, Miguel Tô me sentindo muito cansada E minha irmã também tá lá em casa Tá, mas aí Eu quero ir com você ver o lance dos exames, tá? Tá bem Valeu mesmo por me dar esses momentos Então, feliz ano novo Feliz ano novo Encontrou a sua irmã? Não, e você viu a Robert? Eu também não, onde elas se meteram? Não sei, nem sei o que vou fazer, Isaac Olha, vamos procurar juntos, sei lá Ei, Josi, Josi O que? Você viu a Roberta? Ah, Vivi sim Está no banheiro Ela tá se sentindo mal Vai demorar um pouquinho Mas ela vem, tá? Eu garanto Vamos ver Fomos roubados Fomos roubados Fomos roubados Fomos roubados O quê? Fomos roubados Fomos roubados Fomos roubados Fomos roubados Fomos roubados Fomos roubados Olha, eu juro que eu não estaria ligando se não fosse urgente E meu pai O meu pai disse que iria passar o fim de ano aqui no Vale Por isso eu tô ligando Mas é que hoje é meu dia livre O Otávio não está aí? Ou alguém? Mas é que é muito grave E... Tá, mas você sabe como o professor Otávio é meio devagar E eu não confio nele Tá bom, tá, 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 tá Eu já vou, já vou pra aí Valeu Ai, muitíssimo obrigada Tchau Alô? Alma? Professor Otávio? Não Não, não vi, é sério Mas, o quê que você quer? Ah, peraí Professor? Pro senhor Quem é? Alma Já encontraram Gatuno? Ainda não Seus colegas estão procurando ele Ah, procurando Procurando Eu espero que seja importante, porque tem coisas melhores pra fazer Mas é claro que é importante E não vou demorar muito Eu só queria lembrar que... Que não pode dizer nada a Roberta, entendeu? Não esqueça do nosso acordo Você não precisa me lembrar Eu cumpro com a minha palavra, tá certo? Feliz ano novo Infeliz Desligou Ah, droga Lola, Lola, por favor, para Já falei, Diego Se tirar isso de mim, eu grito Não, Lola Já acabou Já acabou com todas as cervejas Acabou Não tem mais Para de fazer isso, meu Deus Já acabou com tudo isso Sou um idiota por ter te trazido Ai Lola, me dá isso O que que foi? É que ninguém gosta de mim Lola, 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 Lola Lola, Lola Ninguém gosta de mim Lola, Lola, Fsssit, Mp Olha, eu gosto Eu gosto É a primeira vez que... Vamos lavar a... Escuta Vem Lando Lola, fala baixo Escuta Vem esta aí Tomás Quem está aí? Ovos? E daí? Mas a senhora enlouqueceu. Na verdade, não deixa de me surpreender. Mas para pior. Como pode pensar em comer ovos no ano novo? Olha, Colorte, é o que eu faço melhor. São ovos. E não se queixe, porque na geladeira, tudo que estava ali estava estragado e foi para o lixo, tá? Pelo menos os ovos estavam frescos. É, mas... O que é? Nós combinamos. Que pelo menos esta noite... Vamos passar a noite em paz, né? Está bem. Tem razão. Nós vamos comer esses ovos. Isso. Mas com champanhe. Com champanhe? Ovos com champanhe? Quem está aí? Oi! Aí, chefia, já encontrou o gatuno que estava procurando? Fica quieta. Eu escutei vozes, mas não estou vendo ninguém. E... Já procurou direitinho? Eu procurei, mas podem ter se escondido. Tenho uma ideia. Vou por um lado e o senhor por outro. Vamos ver quem encontra primeiro. Não, não, não. Isso é perigoso demais. Você vem comigo, vem. Não, não, não. Então o senhor vai na frente, porque quero ir ao único lugar que a rainha vai sofrer. No banheiro. Está bom, mas não demora, porque eu tenho que resolver tudo isso antes das onze. Bom, então é melhor o senhor ir na frente e procurar. Anda, anda. Vai. Lola, espera. Lola, levanta, levanta. Vem, vem. Vamos lavar a cara. Vem, olha, Lola, devagar. Vem. Digo, estou enjoada. Vem, já vai começar o ano novo. Ano novo? É, com os outros. E ano novo? Ano novo. Ano? Feliz ano novo, Diego. Lola, 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 cala a boca. Lola. Não, feliz ano novo. Eu posso saber o que está fazendo com a Lola? Está doente, Diego? Não tem bebelizado. Não, 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 Roberta. Vem cá, Lola, vem cá. Roberta, deixa eu explicar. Não vai explicar nada. Você ficou louco, está doente. Não foi embebedar. Olha como ela está, Diego. Ela pegou a cerveja, eu juro, acredite. Ah, claro. E se ela quiser se jogar do quinto andar, também vai deixar, né? Bom, Roberta, qual é? Por favor, acredite em mim, Roberta. Qual é, Diego? Quer destruir tudo que está perto de você ou o quê? Eu? Você é um imbecil. Vem cá, Lola, vem cá. Agarra firme em mim, faz um esforço, ok? O quê? Roberta, tem que acreditar. Não me explica nada. Você é doente. Roberta, está todo mundo te procurando. Lola, Josi, você ajuda aqui, por favor. Ajuda a levar essa menina. Ela está bêbada. Roberta. Você fica quieto, imbecil, calado, porque não ajudou em nada. Vamos, vamos. Lola. Roberta. Lola. Lola. Saiu, Rodriguinho. Espera aí, espera aí. Roberta. Vem, Lola. Deixa eu explicar, por favor. Roberta. Depois a gente se vê, lindo. Vamos, vamos. Lola, vem. Agora vamos ver como vão aceitar o que vai acontecer no bar do hotel. Vamos lá, galera. Vamos lá. É isso aí. É. Ei, 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 ei. É isso aí, é isso aí. Ei, Giovanni. O que você tem, Lupita? Está preocupada com o negócio do gatuno que estão falando? Não, não. Estou preocupada com a Lola, com a minha irmã. Por quê? Porque eu não encontro em nenhum lugar. Não está aqui, Giovanni. O Diego também não está. Tem um delinquente solto por aí. E ela é minha irmã. Ela é minha irmã e é minha responsabilidade, cara. Tudo bem, tudo bem, Lupita. Tudo vai ficar bem, tá bom? Olha, na boa, eu acho que isso que estão falando do ladrão é uma invenção da Pilar. Como se você não a conhecesse. Deve ter feito isso só para arruinar o ano novo. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! É! Pode ser, não sei, não sei. Pode ser, Giovanni. Aí, Lupita, eu vou te falar uma coisa. Você está bolada. Por quê? Na boa, quando eu te vi no ônibus, você estava super invocada. Não, eu só estou preocupada com a minha irmã. Lupita, olha. Você pode achar que eu sou frio, distante, inatingível, mas eu não sou, tá? Eu sou uma pessoa que sabe escutar, que pode aconselhar. Eu sou um... Bom, eu sou um galo-chefe, tá? E eu sei cuidar bem das franguinhas. Além disso... Para de gracinha, Giovanni, é sério. O quê? Aí, eu posso te ajudar. Ai, Giovanni! Eu posso resolver a sua vida? Giovanni, Giovanni, para! Eu só estou avisando, Lupita. Para que você se sinta protegida, porque realmente você é uma gatinha muito querida. Me diz qual é a minha irmã. Lupita, vem comigo, por favor. Vem comigo. O que foi? Vem comigo, Lupita. Vem comigo. O que foi? Você já sabe, gatinha. Quando você precisar... O quê? A festa acabou de começar. O quê? Sim. Tem que acender a última vela. Ah, Joel. É a Hanukkah mais triste que eu já passei. Ah, mulher. O que quer que eu te diga? É que já nem sei o que fazer para que o Nico me perdoe. Olha, espera aí. Acha que ele vai querer vir acender a última vela? Bom, meu amor. Esses dias são muito especiais. Talvez fale com ele um outro dia. Mas... E se você falasse com ele? Mas você não pode se deixar derrotar tão facilmente. Mas e se você falasse com ele, Joel? Não, amor. Não. Desta vez tem que ser você. E só você vai conseguir o perdão dele. Está muito magoado. Minha vida. Abre a porta, por favor. Não podemos continuar assim. Nico, eu te suplico, abre essa porta. É Hanukkah. Por favor, Nico. Mesmo que seja só desta vez. Vamos esquecer o que passou e... Vamos passar juntos. Faz isso pela sua mãe. Olha, se eu tiver que pedir perdão dos joelhos, eu peço. Não, mamãe. Por favor, não. Me perdoa você. Olha. Eu quero que entenda que... Que eu estou muito magoado. E... Você é minha mãe. Eu sei que... Que o que fez... Acabou me magoando, mas... Mas fez porque gosta de mim. Eu te adoro. Isso quer dizer que você me perdoa? Mesmo doendo muito... Sim, mamãe. Eu te perdoo. Que bom. Meu menino. Isso. Vai, fomita, fomita. Bota tudo alto pra fora. Eu vou morrer. Roberta. Não, não, não. Vem, Lupita. Aí, ó. Lola! O que que foi? O que que foi, Lola? Não! Não, não, não. Olha, nada. Não foi nada. É que ela tomou umas cervejas com... Com o Diego. O quê? O Diego tá maluco? O que que ele tem com a cabeça? Ele tá doido. Lola! Lupita, tranquila. Então, eu, Gastão. Abra uma porta. Eu, Gastão. E agora? Eu não acredito nisso. O que a gente faz? E agora? O que a gente vai fazer? O que vamos fazer? Ai, não tô acreditando. Ai, não. Marcelo, ninguém merece. Esse é o bebê bailarino. Aí, muda essa cara, por favor, Diego. Quem fez a burrice e ficou bêbada e de porre foi a Lola. E não você. Não foi sua culpa. Vai, cara. Acho que a Roberta, no final, ela tem razão. Ah... Eu sou mesmo um lixo. Ah, Diego, não, não dá bola pra Roberta. Olha, a Lola se bebedou porque quis. O que devia estar te preocupando é ela contar pra todo mundo e também te acusar. Aí, na boa, o que me preocupa é que a festa tá rolando e as gatinhas estão se matando. E olha só, aqui só tem os cachorrões do Vale Bravo. Temos que conseguir, nem que sejam umas gatinhas do lago ou coisa assim. Não sei, cara. Abra a porta. O que estão esperando? E agora? E agora? E agora? E agora? E onde? E vamos esconder? Aí, põe no armário. Põe no armário. Vem cá. Peraí, peraí, peraí. Ah! Ssh! Ah, pelo amor de Deus, cala essa boca. Ah! 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 Já vai, já vai! Entra aí, vai, José. Vai, 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 Scott. E aí? Oi? Que milagre! Homem, você não deveria estar aqui. É fim de ano e tinha que ficar com a sua família, porque vai ficar doente de tanto trabalho nesses dias. Me informaram que houve um roubo, certo? E eu tenho certeza de que foram vocês. Por isso, eu vou entrar no quarto e revistar. Não, 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 não! Por que está tão nervosa? Está escondendo alguma coisa? Eu? Não, não, não. Por que você não fica para o ano novo com a gente? A festa vai ser bem bonita. Ah, é. Não vai ter festa se eu não encontrar esse gravador. Mas, peraí, não... O que foi isso? O que foi isso? Está bem, está bem, está bem. Eu perguntei o que foi esse barulho. É que ela está mal. Vomita! 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 Vem, fica tranquila, fica tranquila, vomita. Bota para fora, achou? Bota, bota tudo! Tudo, tudo! Gaston, chama o médico, chama o médico. Ela está se desidratando, está saindo todo o vômito. Escuta, Lujan. Por favor. Leva ela. Por favor, por favor. Me leva para o médico, por favor. Vai, vai, respira. Rafa, por favor, chama a mão. Está bem, está bem, vamos, vamos. Mas é melhor que seja sério, hein? Tá. Senão vocês vão se arrepender. Vamos. É, eu fecho a porta. Lula, vem, 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 vem. Lula, vem, vem. Vamos, vamos, Lula. Eu posso sozinha. Eu estou fechaboba, caramba, vem. Vamos, Lula. Vem, Lula. Vai, descansa. Vai, vai para lá, vai para lá. Mas não ria, sua maluca. Vamos. Não. Espera, espera. Não, não, não. Calma. Banheiro. Não, não, não. O que aconteceu por enxergar com o Diego? Com um becil como ele? Tá, deixa, Lupe. Fica fria. Agora não adianta, não adianta, ok? Melhor você ficar com ela. Cuida dela enquanto eu me desfaço dessa coisa. O que é isso? O que? Você roubou? É. Pelo amor de Deus, o que é isso? Calma, esquenta. Depois eu te conto, depois eu te conto. Segura a onda. Tá, 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 menina, segura. Fica fria aí, Lula. Não, não. Defona. Ai, meu Deus. Calma. E aí, encontraram alguém? Não, ninguém. Olha, mas se alguém com a cara coberta acaba de nos roubar, claro que eu não vou dormir assim tão tranquilo. Ah, então não vão dormir. Vamos pra festa. Daqui a pouco já vai dar minha noite. É. Vamos. Gente, o Gastão disse pra gente ir pra recepção. Ele quer falar com todo mundo. Vamos. Gastão, o que ele faz aqui? O Gastão tá aqui. Ah, bom, é que ele chegou a pouco, porque eu liguei pra ele vir nos ajudar. Ah, sempre acontece o mesmo com você. Você ligou? Como? Eu queria encontrar o ladrão. Pois é, mas vai acabar com a nossa festa. Se é que vai deixar ter festa. É. Pilar, você sempre faz a mesma coisa. Eu fiz isso pro nosso bem. Vamos, gente, anda. Miguel. Miguel. Ai, que coisa. O que? Au, Roberta. Você que roubou. Eu vou te entregar. Olha, fica calada e escuta, por favor, tá? Eu não estou preparada pra ter relações com ele. Viu? Eu não posso. Você gravou. Você gravou, Roberta. Você é uma traidora, Roberta. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá bem, eu mereço. Tá bem, tá bem, sua mula. Você acha que eu teria me metido nesse problemão pra te trazer o gravador? Se eu tivesse gravado? Eu não sei. Eu não entendo. Então... Não, eu já sei que não entende. Não entende nada. Eu também não entendo como posso ser tão tapada de ter te ajudado. Você é mal agradecida, Mia. Por favor, eu quero pedir que não contem a ninguém o que eu disse. Ah, eu tô te dizendo, cara. Eu sou, cara. Eu sou de mim, cara. Eu fico engraçada com aquilo. O que eu ouço? Não foi nada. Mas e mesmo? Tá bem, tá bem, silêncio, silêncio, silêncio. Como é de costume, uma atividade organizada pelo quinto ano acaba num desastre. Roubaram o gravador da senhorita Gandia. Não, o gravador é do meu pai. Se eu não devolver, ele me mata. Ah, o que é isso? Vamos queimar. Por que está tão nervosa? É, é isso aí. O que você ia gravar aqui? Pra que trouxe esse gravador, hein? Ah, não. Acontece que queríamos gravar o que a RBD ia cantar, porque ia ser super maneiríssimo. É, é isso. A gente queria gravar a Amanda. Que boa ideia. É, uma boa ideia que acabou muito mal. Gente, eu quero ver esse gravador aqui hoje. E vocês não saem daqui até aparecer. Tá certo? Até no ano novo. É isso. Olhem, ninguém pode sair daqui até que apareça esse gravador. Então quer dizer que a festinha de fim de ano vai ser cancelada. Você viu a minha? Sim, estava no quarto do... Não, no corredor, eu acho. Valeu. Procura. Escuta, papo, temos muito o que conversar. Não viu nada mesmo? Por que não conta? Eu? É, você. Pois fica sabendo que há pouco vi coisas muito interessantes. Tá legal, pardo. Então diga o que foi que viu. Vi. Vi. Por exemplo... Eu vi um gatinho quase, quase, quase comendo um rato. Quanto, quase quase, quase. Tá brincando comigo? É? Baixa a bola, Gastão. Assim não vai conseguir nada. Tenta ser amável. Amável. Amável com esse bando de delinquentes. Eles não são delinquentes. Olha, gente, olha, olha. É brincadeira. É tão arrependido. Quer saber? Logo se vê que você não se conhece. Eu sim. Onde está esse gravador? Falem, onde? Aqui não tem dedos duros nem traidores, ok? Delatar um ladrão não é traição. Deixa de tentar ser ditador. Vamos fazer uma coisa. Quem tiver pego esse gravador tem até a noite para devolver. Espera aí, isso é desculpar o que fizeram? Não, isso é ajudar alguém que possa ter errado. E agora todos para a festa. Falta pouco para começar a comemoração. Roberto, a gente tem que conversar. Agora eu não posso. É isso aí, Roberto. Mia. Ai! Meu amor, o que você está fazendo com o gravador do Gandia? Não, não é do Gandia, Miguel. Meu amor, a Pilar já disse para todo mundo e todo mundo está procurando. Ai, mas ela gravou a minha reunião. Ai, eu não sei do que você está falando, mas se te pegarem com isso vão te matar. Olha, não podemos devolver. Por que isso seria entregar a cabeça da Roberta e ela me ajudou? Tá, e o que a gente faz? Vamos destruir essa coisa, jogar no lado. Não, 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 essa não é a solução, tá? Tá, Miguel, peraí. Não, 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 não faz isso, Mia, não. O Otávio acabou de dizer que temos até a noite para devolver. Bom, então você devolve. Não, 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 devolve você. Não, devolve você. Devolve você. Roberta. Tá, se quiserem eu devolvo. Pronto. Ai, toma. Toma. Obrigada, baby. De nada. Ai, Roberta. Você foi muito legal. Obrigada. A gente se vê, então. Não, 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 vem cá. Vem cá, Miguel. Me deve uma explicação. Eu? Uhum. O quê? Tá, Lupita, eu tô bem. Tá. Tá bom, Lola. Tá, tá, tá. Lola, deixa eu te ajudar, por favor. Tá, quer saber, Lupita? Se você acha que eu tô acreditando no papel de irmãzinha que tá fazendo, não. Ok? Claro. Eu sei que, no fundo, você morre de inveja, porque eu sou muito mais viva e eu sei viver a vida. Não como você. Olha, Lola, escuta uma coisa. Sem bebedar não é saber viver. Uhum. É ser uma pobre coitada que não sabe o que fazer com os cinco sentidos, então por isso acaba bebendo e ficando nesse estado. Eu pensei que fosse mais viva, Lola. Eu acho que a viva é você, hein? Claro, eu sei que agora vai sair correndo e dizer pro papai tudo que eu fiz, não é? Eu não. Não, não, não. Não vou dizer nada, Lola, mas somente com uma condição. Com uma condição. Eu não quero voltar a te ver perto do Diego. Olha, virgenzinha de Guadalupe. Eu não tô com vontade de falar com você, ainda mais porque minha cabeça tá doendo muito. E, aliás, você não é ninguém pra ficar me dizendo com quem eu fico ou não. Eu já sou bastante grandinha. Só que não parece, não demonstra isso, porque se embebedou só porque o Diego te obrigou. Isso não é demonstrar que é grandinha. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Primeiro, o Diego não me obrigou a nada. E segundo, eu me embebedei porque eu quis. Ah, tudo bem. De qualquer maneira, não entendeu nada, não entendeu. E o mais importante é que eu não quero voltar a te ver nunca mais perto do Diego. Nunca mais eu quero te ver com ele, ok? Por favor. E se eu não obedecer? Se não obedecer, eu vou falar com a sua mãe e com o meu pai, ouviu? E? Você vai viver com a sua avó. Ai. Ai, tá. A minha avó também não me suporta, ok? Ai. E se eu não for viver na rua, eu não sei com quem eu vou viver. Me deixa, tá, Lupita? Ah, Lupita, eu não sei de onde você tá tirando que eu tenho alguma coisa com a Sabrina. Que isso? Fala sério. É o que eu vejo, Miguel. Vi vocês ali sentadinhos numa almofadinha na ponte. É, mas eu tava falando com ela porque ela tá passando por um momento muito difícil, só isso. Miguel. Que? Pra mim, essa garota não tem nada de gente boa, hein? Olha, eu digo isso porque você é meu amigo e porque eu te adoro. E porque, sei lá, essa garota não quer ser só sua amiga, por favor. Tá bom, legal, muito obrigado. Mas eu sei perfeitamente o que eu sinto pela Mia. Eu simplesmente tô ajudando ela, nada mais. Ah, tá, eu acho isso muito bom. Mas olho no que vai fazer, Miguel. Porque ficar sentadinho na almofadinha, pra caminha só falta um passo, hein? Ah, caminha? Que negócio é esse de caminha? Caminha. Meninas, foi isso que ouviram. A Pilar gravou tudo. Por isso, entrou duas vezes na Sala dos Segredos. Primeiro entrou pra deixar o gravador. E outra vez entrou pra levar o gravador. Não, não, não. Mas é que a Pilar foi procurar a pulseira que ela emprestou pra Sol. Foi isso que eu entendi. Ah, tá legal, Selena. Você é muito bobinha. Eu tenho certeza de que a Sol está envolvida nisso. E tem mais. Isso foi ideia dela, hein? É claro. Por isso... Meninas, venham. Nós temos que bolar um plano contra as top girls. Ok. A ideia do plano é muito boa. Mas como é que vai ser? Ah, eu ainda não sei. Mas não se preocupe. Eu vou pensar em alguma coisa. E essas mal amadas vão pagar pelo que fizeram. Alguém vai morrer essa noite. Olha, peraí, peraí. Eu só quero saber onde você estava. Me diz. O que é isso? O interrogatório é... Não me responda com outra pergunta. Olha, você estava com o Diego. Sim ou não? Isaac, aceitem suas condições. Não seja paranoico, tá? Paranoico eu? Por favor. Eu estou de saco cheio dos meus rivais. Roberta, você é minha e de ninguém mais. Eu não gosto que me controlem, ok? Mas vai se acostumando. Porque aqui quem é macho para valer sou eu. E você é minha namorada. Se ser sua namorada significa ficar num campo de concentração, eu acho que prefiro ficar sozinha. Não, 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 espere aí, gatinha, princesa, mas eu te amo. Por que você disse isso? Para você saber que nem minha mãe me controla, ok? E se ser sua namorada significa isso, na boa, vira a página, querido. Tchau, animal. Animal? Josi, Josi, por favor, espera, espera. Tenho que perguntar uma coisa. O que é, garoto? Por que ia ver minha mãe sem me dizer? Ah, eu ia porque para ela falava... Bom, mas eu te proíbo de continuar indo, ok? Olha, Theo, a mim, nem você nem ninguém proíbe de nada. E tem mais uma coisa, é que me dá pena. Não é possível que a Raquel fique enchendo a sua cabeça de porcarias, que você nem sequer perceba. Mas, quer saber, você está perfeita com essa lagartixa cabo de vassoura. Não é isso que você merece? É isso que você merece? Em primeiro lugar, você para de falar assim dela, porque foi ela que me abriu os olhos. Ah, é? Então, abra muito bem os olhos, Theo. Para ver se de repente você percebe quem está te ajudando realmente, ou quem está apenas brincando. Escuta aqui, não preciso da sua ajuda, então me deixe em paz, ok? Ok, mas ainda tem mais uma coisa. Eu, as coisas que eu estou fazendo, tudo o que eu faço, não é por você, é pela sua mãe. Porque para mim, Theo, você já não existe. Para mim, sabe o que você é? É um imbecil. E o bolho da dona! Vicky, coloca aqui um convite super especial. Ok. Mas por que você quer mandar elas para esse spa, Mia? Ai, Celina, porque é um dos melhores spas do mundo, então é óbvio que vão fazer tudo o que eu disser. É, elas vão ter um tratamento muito especial. Exato. Olha, eu acho que primeiro tem que ver se a Sol e a Pilar querem ir. Ai, nós temos que fazer elas irem, tá? Claro, nós temos que tentar. Gente, escuta só. Super promoção da nossa exclusiva linha de beleza. Ai, isso, eu adorei, ficou perfeito. Ficou maneiro, né? Tá ótimo. Agora a gente só não pode esquecer de fazer os convites quando a gente voltar. É isso. Olha, Celina, o que você tem que fazer é convencer a Sol de que esse é o melhor spa do mundo, de que é o mais top que tem agora. Não, gente, na verdade, eu prefiro ficar de fora, tá? Eu não quero me engolir. Não, Celina, espera. Dessa vez, você vai ter que ficar com a gente. Não tem jeito. Olha, que coisa bonita. Então foi você. Não, não, eu não tenho nada a ver. Eu só achei o gravador e vim aqui te trazer. Esse gravador? Você acha que realmente vai me convencer com um argumento tão estúpido? Não, mas eu não estou a fim de te convencer. Essa é a verdade. A verdade é que acaba de cometer um delito. Isso é um crime. Aliás, foi contra o Sr. Gandia. Ah, e será que eu tenho que explicar duas vezes? Eu não tenho nada a ver. Eu só achei esse gravador e trouxe pra você. Pronto. Não, não explique nada. O que tem que fazer agora é comprar uma passagem de volta pra casa. Ah, o que você quer mesmo é me tirar dessa escola. Tá morrendo de vontade de fazer isso. Está mentindo, entendeu? Não, não estou mentindo, não. O Miguel está mentindo. Ele não encontrou o gravador. Eu sabia. Eu te disse. Na realidade, quem encontrou fui eu. Eu trouxe pra cá pra devolver. Tudo bem, mas a condição... Não acredita no que eu estou dizendo? Eu acredito. Eu tô bem assim? Tá, tá bem, sim. Eu só espero que essas cobras engolam essa história dos convites, Mia. Ah, Vicky, é claro que vão engolir essa história, porque são duas tapadas. Claro. Espero. Selina, não faça essa cara, ok? Nós temos que nos vingar dessas garotinhas horrorosas. Isso aí, ok? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com a Sol. Ah, tá. Fala aí. Selina, será que não foi muito pior o que ela fez com a gente? Ela se meteu na nossa vida privada, na nossa reunião de segredos. Isso é o mais importante. Ai, gente, eu não consigo fazer nada contra elas. Nada, nada. Selina, 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 escuta. Tá, você vai ter que fazer, ok? Porque lembra que você prometeu que ia ajudar a gente. Você faz parte do clube da Mia, então você tem que ajudar. Não, Mia, vai ser super difícil, de verdade. Ah, Lina, você consegue. Eu não posso fazer isso. Você consegue, Selina, você consegue. Selina, Selina, é o nosso clube, Selina. Imagina comer fogo. Escuta, já tá com as suas uvas, porque falta bem pouquinho pra meia-noite. Ah, não, eu não gosto muito desse assunto de ano novo. Me dá um pouco de preguiça, acho isso a pior coisa do mundo. Preferi estar mesmo, é, num spa, assim, relaxando, ou alguma coisa assim. Então, você precisa... Relaxar, é isso que eu preciso, relaxar. É, na verdade, seria bem legal. Eu também queria... Olha, amigas, se precisam mesmo relaxar, eu tenho uma solução. Qual? Acontece que eu conheço um dos melhores spas do mundo. Ai, Selina, mas e daí? Com a amizade que eu ganho dos meus pais, não vai dar pra isso. E eu tô super proibida de gastar meu dinheiro nessas coisas. Ah, não, eu tenho uns contatos muito bons, sabe? O pai da Mia é sócio de um dos donos do, do spa importantíssimo que eu conheço. Então eu posso conseguir uns dias grátis, é super legal. É sério? É claro. Ai, que legal, vamos. É, porque eu sei que vocês adoram relaxar, então eu poderia conseguir tudo. Olha, Selina, que fique muito claro que eu não quero nada que venha dessa... tal Mia. Ai, eu quero, Selina. Óbvio que não. Olha lá, Pilar. Selina. O que ela disse? O que ela disse? O que ela disse, Selina? Fala. Poxa, professor, valeu mesmo. Você me fez um favorzão. Não tem nada que agradecer. Eu já tava com vontade de dar um chega pra lá nesse prepotente do Gastão. Ah, eu tenho vontade de quebrar os dentes dele. Não, para com isso. Não esquece que você vai ter que voltar pro colégio. E lá é muito diferente. Pois é. Legal. Agora volta pra festa. Eu tenho que sair e buscar uma surpresa. Valeu. Valeu mesmo, professor. De nada. E aí, professor? E aí? Fala, Theo. Beleza? Tava falando o que com o professor? Nada, o professor me ajudou com o Gastão. Ele é um amigaço desse cara. É? Já sabe como o Gastão é, né? Muito grosso. Sabe, até me dá um pouco de arrependimento que eu vou fazer. Eu não vou poder fazer o que ele disse. O quê? Eu não vou treinar. O quê? Olha, pensa bem. O que é isso, cara? Como assim? O que você tá dizendo? Eu não quero. Eu não quero treinar, Theo. Como não vai mais treinar? Aí, aqui entre nós. Sabe o que eu vou fazer? Não, 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 cara. Espera aí. Escuta, escuta. Eu vou fugir. Eu vou fugir, Theo. Não, você tá mal, cara. Não, escuta aí. Você vai me ajudar. Miguel, eu? É. É. Como assim? Você vai me ajudar nessa parada. Vai sim. E agora vamos logo, porque vai dar meia noite e a gente tem que ir pra festa. Para com isso. O que é isso? Depois eu te conto o que vai ser essa parada. Olha aqui, senhora. Uma coisa é não brigarmos e outra é ficarmos calados como se tivéssemos 20 anos de casados. Vai ficar assim a noite toda? Não, mas quem é que te entende? O quê? O que foi? Lembre-se que fizemos uma trégua. Eu sei, eu sei, eu sei, mas... Mas é que eu estou na mesma. O quê? Que outra coisa pode ser. Fico muito preocupada, muito preocupada que... Que esse homem se aproxime da minha filha e diga que é o pai dela. Mas já falou com ele e ele deu sua palavra, não? Pois é, mas... Não seria tão esquisito se num... Arrebato esse homem dissesse a Roberta que é o pai dela. A Marina esteve a ponto de dizer a Mia que... Ai, perdão. Perdão, eu não queria te preocupar. Aliás, estamos na mesma situação. O senhor acha que... Que a Marina vai ver a Mia? Na verdade, não sei. Sempre foi tão imprevisível. Mas eu não creio que lhe convenha. Talvez tenha saído do país. Desamarra essa cara, mulher. Come um pouco. Não quero, obrigada. Já sei. Sua filha. É isso mesmo. Eu me pergunto como ela estará passando. Certamente mais animada que você. É. Ânimo, Marina. Falta pouco para acabar o ano. Tem que comemorar. Sabe... Me desculpa, tá? Já faz... Tanto tempo que eu não tenho uma razão para comemorar. Saúde. 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 Saúde.